A Juliana tá falando aqui Eita, mulher chata Simone tá dizendo que tá do lado da treta Marina falando que baixaria Que horror A Zidane falou que tá do lado da Luana Dilma falou que tá do lado de nenhum E ó, 42% da galera aqui No nosso enquete já tá dizendo que tá do lado da treta 38% do lado do Fernando E só 21% do lado da Luana Tem como a gente voltar esse vídeo aqui, Lec? Olha só o nível De baixaria por causa de um Leite condensado Bota na tela aí de novo pra gente ver Eu tentei duas vezes começar com você Eles estavam amigos hoje cedo Posso falar? Eu tentei duas vezes começar com você Amigavelmente você é microcão de uma coisa Que todo mundo fez Que começou com você O Fernando gritou E só começou com as suas amigas Com a doutora Raquel Que isso, velho Joga a cadeira em mim 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 Não vai acabar se a Suelen Chamar ela de Lhama Que coisa maravilhosa A gente tem mais momentos dessa treta? Bora acompanhar porque eu quero ver mais Eu vou jogar a cadeira em mim Eu sou agressiva mesmo Ah, vai jogar as coisas Doida Olha lá, chamou ela de agressiva Ela admitiu que é mesmo Exceto algumas pessoas Os dois grupos já esconderam Os dois grupos xingam Chora, faz seu drama Agora vai lá e fala Pausa aí Pausa aí Bota o vídeo só um pouquinho mais pra baixo Ou se quiser pode botar na tela inteira Por quê? A confusão continuou lá fora Tá? A confusão continuou lá fora A Luana depois foi chorar E etc Dá pra gente botar na tela esse vídeo? Então vamos chamar o vídeo agora Porque eu quero ver a Luana ainda lá fora Discutindo por causa do leite condensado Não fui eu, Flo Tava várias pessoas Peraí, peraí, peraí Que esse vídeo já entrou Antes de botar o vídeo lá fora Gente, faltam 18 inscritos só Pra bater os 790 18 É você mesmo que tá me assistindo ao vivo E não tá inscrito Inscreva-se agora Se você quer acompanhar os melhores vídeos da Fazenda Conteúdo, entrevista, análise, opinião 790 Tá batendo aí na porta Inscreva-se agora Bora botar o vídeo da Luana lá fora Ainda tem um leite condensado Quando eu olhei você já estava com o leite condensado Eu não desconfio que vem daí essa lata aberta O que que guardou mais duas se tinha? Pra fazer a sobremesa Daí você entrega o leite condensado Você falou que tinha dois Agora só tem um E onde foi parar o outro? Não, os dois eu devolvi Tá lá no armário Não, tem dois lá que você devolveu E os dois da Raquel? Os dois de Raquel foi usado no pudim dela E sobrou uma que tá lá guardada Sobrou não Sobrou que sobrou dois Você é mentirosa Você é mentirosa Você é mentirosa Eu acabei de falar que eu tenho uma Meu Deus do céu Não, você falou que tinha dois pra mim Que tava guardada E que você ia devolver E que você não já devolveu Ah, tá bom Vocês são filantros pra caralho Eu falei uma Você é hipócrita Quando foi que eu falei duas? Tá bom, tá bom Eu sou doido agora Eu falei uma Tá bom, você tá certa Luana Eu falei uma que tá ali Bora ver como é que tá A nossa enquete, Lec Por quê? Eu quero saber se o povo Tá do lado do Fernando Tá do lado da Luana Ou está do lado da treta Nessa confusão Expande a nossa enquete aqui Ó 40 O povo tá falando que é a treta do Datena Não acredito que eu vi esse comentário O povo tá dizendo que é a treta do Datena É ótimo Ó Treta A Luana jogou a cadeira 43 43% Estão do lado da treta Obrigado pelas quase 3 mil pessoas inscritas Não para de subir os nossos números de inscritos Ou melhor Quase 3 mil presentes na nossa live Quase 790 mil pessoas Acompanhando a treta da cadeira 43% estão do lado da treta Ou do lado da cadeira, né A Silvia aqui no chat está falando Coitada da cadeira As cadeiras esse ano Não estão se dando bem, né No Brasil, né As cadeiras esse ano Estão sofrendo mais do que o Sacha na fazenda Ô Pobrezinha das cadeiras Do lado da treta 43% Do lado do Fernando 36% Do lado da Luana 21% Agora volta aqui pra mim Volta aqui pra mim Porque vocês vão ver Que Como se não bastasse essa treta A Gisele deu um jeito de botar o Sacha na história Aí você me pergunta Cara, mas o que o Sacha tinha a ver? Não sei Mas a gente vai ver junto agora O que que a Gisele já deu um jeito de botar o Sacha na história? Bora acompanhar Agora você só grita comigo Aponta a arminha na minha cara E me chama de escrota Por quê? Porque você é machista Porque você é machista Esquerdo macho É isso que você é Mas o que eu falei é O Zé ficou catinho O Zé ficou catinho Você se cresce só pra cima de mulher É isso que você é Inclusive você ouviu o que a Galisteu falou, né É o que eu falei Foi o que eu falei Se tem Ó a bandeirinha Que você ganhou lá Eu acho que foi atrás, né Essa treta aí Foi o momento que a Gisele Tava de novo lá Enchendo o saco do Sacha A Gisele tá insuportável Nesse programa, né Será que a Gisele gosta do Sacha? Olha a teoria do Leque Mano, eu nunca tinha pensado nisso Será que a Gisele é apaixonada pelo Sacha? O que que a treta não tinha nada a ver com o Sacha? O que que ela foi lá e chamou o Sacha de machista E não sei o que Falta um, Leque Um inscrito pra gente bater os 790 mil Falta um inscrito pra gente bater os 790 mil A gente tá com quase 3 mil pessoas A gente vai bater os 790 agora É você que me assiste É você Confere aí Se você não tá inscrito Aproveita e clica Inscrever-se Clica aí agora que vai ser você É você mesmo Tá faltando um Umzinho só Umzinho só Mas ó Mano Será que a Gisele Bateu Eita galera emocionada A galera tá aqui chorando nos bastidores Batemos os 790 mil inscritos Graças a vocês que confiam Que acreditam Que gostam do nosso trabalho Que respeitam o nosso trabalho também Porque não é bagunça não Isso aqui dá trabalho E a gente faz com maior amor e maior carinho Então meu muito obrigado E não só batemos como a gente explodiu Foi pra 790 e 20 Leque O povo correu pra se inscrever E já aproveitou E sentou o dedo no like também Porque a gente já tá batendo quase 1.500 likes E aí eu te pergunto Ou você me pergunta Quem foi, Cairo? Que escondeu o raio do leite condensado? A gente foi na A gente pescou umas imagens Do pessoal indo lá na casinha da árvore Com algumas suposições Vocês querem ver? Você quer ver, Leque? Eu quero ver também Porque eu não vi Eu tava na live Como é que eu ia ver? Vamos assistir Qual é a suposição do povo Sobre quem escondeu o leite condensado Com licença Deixa eu falar Acabei de saber Que quem pegou e escondeu o leite condensado Foi Gisele Foi Júlia Não fui eu Gisele Não foi ela comigo Eu sei que eu sou agressiva Mas eu nunca fui com você Se você tiver algum problema comigo Pode me falar Porque a Luana Eu não quero ser inconveniente Quando você tiver na cozinha Só que por favor Não seja grosso comigo Chegue e compete comigo Eu não sou grosso É o meu jeito Eu nem falo nada Pode ver que eu não falo nada Mas se precisar Pode me falar Entendeu? Mas eu acho assim, Luana De verdade Aqui cada um tem uma personalidade Você tem a sua Não, mas eu não quero atrapalhar vocês Não, não atrapalhar não Só que tem coisa que eu tenho que pontuar Porque eu não gosto Você tá entendendo? Pode pontuar Mas pode pontuar pra mim Ela criticou Entendeu? Enfim, era só isso Mas quem que assumiu? Ela falou que não tinha pegado de coração Eu acabei de perguntar Isso não se faz Se você diz que é amiga dela Eu vou falar todo mundo Isso não se faz Eu vou falar todo mundo Porque eu não gosto É feio deixar os outros É minha culpa Eu falei isso E eu não posso nem chorar Porque eu fui chamada de fraca ainda Isso é um problema Certo? Eu acho horrível isso Eu discordo A Luana foi lá na casinha da árvore Falar pro filho Quem escondeu o leite condensado Foi a Júlia e a Gisele A Luana tava entregando a própria amiga Filho Eita que essa fazenda Olha cara Eu não me surpreendo com mais nada A Luana foi lá Falar pro grupinho Que quem pegou o leite condensado Foi a Júlia Foi a Gisele Será que é por causa disso Que a Gisele tava tão nervosa Ou a própria Luana Porque ela foi acusada Ou não Já deixou de fazer isso Ela não concordou Gritou Esperneou E a gente vai dar um pulo Lá no Play Plus Pra saber como é que tá o clima Nessa casa Será que a Luana tá nervosa ainda Tá chorando Tá brigando O que que a Luana tá fazendo Vamos dar uma olhada lá no Play Plus Bota na tela aí Pra mais de 790 mil E 34 inscritos Mais de 790 mil E 34 inscritos Vamos ver como é que tá a Luana Lá na casa Eu não vou Porque quando foi a minha vez A pau quebrando E Sasha falando da minha fala Eita Eu tô ouvindo aqui hein O problema só que eu não acho legal É a atitude Peraí que a gente já vai botar A Luana tá conversando com o Albert 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 Por que que pegou mais? Não é minha lata É da galera Eu não me dou pra ninguém Mas crente foi aniversário O Albert tá falando sobre o leite condensado Poderia ter feito um doce Tava no fogão a lenha Eu peguei as 3 latas Falei Fê você faz um bolo Pra Adriana e pro Gui Pra junto Aí tava sem gás Aí ele falou Vamos fazer quando voltar o gás Eu falei ó Tem inclusive o doce de leite Que tá guardado Que é muito pouco pra 20 Falei aproveita Espalha Todo mundo come o doce Entendi Ontem não deu fazer Então se você tava com as latas De leite condensado Poderia de repente Feito um doce ontem pra ele Que era aniversário dele Mesmo que fosse um brigadeiro Por que segurar as 4 latas? Esse negócio de leite condensado Sempre dá problema na fazenda É leite condensado novo Não tem nada mais clássico Na fazenda do que briga Por causa de comida Falar eu vou fazer uma sobremesa pra mim Todo mundo tem o direito Mas devido a circunstância Eu acho que não é legal Entendeu? Pra mim é individual Então assim O Albert ali tá falando Sobre os leites condensados Que a galera pegou Ele queria fazer um bolo Pra esposa dele Que foi aniversário dela ontem Acabaram fazendo um bolo de maçã Porque não tinha gás E aí falando sobre Não achar legal O pessoal esconder as latas De leite condensado Eu vou fazer um bolo de maçã E aí falando